Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo de treinamento, cara. Então é pra você poder melhorar o seu controle de bola e a sua condução, cara. Tenho certeza que você vai arrebentando as suas peladas aí, fechou? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição. Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão pra ajudar a gente aí, tá certo? E não se esqueça do espaço do boleiro, fechou? Então tamo junto aí, é nóis. Vambora! Galera, é o seguinte, hein? Coloquei quatro pratinhos amarelos aqui na diagonal pra gente poder fazer um trabalhinho de controle de bola, usando as duas pernas. Depois três pratinhos lá no fundo, tá certo? Um triângulo pra gente poder fazer uma condução e cinco pratinhos cinzas pra gente poder fazer outra condução. Então aqui a gente vai iniciar fazendo aquele controle de bola aqui, ó. Usando as duas pernas, ó. Certo? Na diagonal, ó. Passando atrás, controlando essa bola. Terminou? Vou pra aquele pratinho, meu triângulo ali, fazer uma condução. Vamos vir, ó. Faço aqui a condução. Terminei a condução. Venho. O pratinho cinza aí eu vou fazer aqui, ó, passando no meio deles, usando as duas pernas pra poder finalizar. Beleza? Fechou? Então se liga nos exemplos aí. Vamos lá. Tchau. 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 É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante. Esse exercício é muito simples de fazer. Dá pra você fazer em qualquer lugar. Seja na garagem, em uma quadra, em um terreno que você tenha. Ou às vezes no fundo da sua casa. Tenho certeza que dá pra você fazer. Então treina bastante aí. E tenho certeza que vocês vão arrebentar. Fechou? Então fica com Deus. Um abraço e fui.